O que é que você quer agora? O que será que Moisés quer dessa vez? Por que não nos deixa em paz? Não seria melhor a senhora tentar convencer o rei a aceitar o que ele está pedindo? Eu tenho tanto medo. Não vou suportar ter que passar por mais alguma praga. Deixa de ser covarde, Karoma. Está duvidando do poder de seu soberano? Ramsés não pode ceder. Não pode se covar diante de um escravo. Mesmo que isso custe a vida de todos nós? O que é isso? Como vai entrando nos aposentos da rainha sem ser anunciada? Me perdoe, mas a situação é muito grave para formalidades. Podemos conversar a sós? Do que se trata, Renutmiri? Eu estou muito preocupada. Com a sua atitude, Ramsés está fazendo o nosso povo sofrer. E eu tenho muito medo de como isso tudo pode terminar. Você precisa conversar com ele. Talvez você seja a única pessoa capaz de fazê-lo mudar de ideia. Você que deveria conversar com seu filho e explicar que não se deve afrontar o Deus vivo. Me desculpa. Mas o único Deus que me parece estar vivo é o de Moisés. Como ousa? Sabe que pode ser condenada por traição, por dizer tamanho absurdo? Eu não estou traindo ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou tentando salvar o Egito. Não seja tola. Salvar o Egito. Será que você não percebe que os nossos deuses não estão conseguindo fazer nada por nós? Se Ramsés não ceder, daqui a pouco não haverá mais reino para ser governado. Não haverá mais reino, não haverá mais rainha. E você terá que descer desse pedestal, Nefertari. Eu lhe imploro, rainha, pela amizade que já teve com Moisés. Pelo amor que tem a Ramsés e pelo seu filho. A Melhotep podia ter morrido nessas pragas. Você precisa me ajudar a convencer Ramsés. Moscas. Isso é ridículo. Patético. Não é brincadeira, estou falando sério. Você pode dizer ao seu Deus que ele pode fazer o que quiser, mas eu não vou ceder. Está entendendo? Nada nem ninguém é mais poderoso do que o Horus vivo na terra. Fique repetindo isso o quanto quiser, mas seu poder tem limites e você sabe disso, Ramsés. Tanto é que não conseguiu reverter as pragas que o senhor enviou. Como não? Quem prova que foi o seu Deus que terminou com elas? Será possível que ainda não se deu conta de que as coisas só vão piorar se continuar agindo assim, Ramsés? Pense no seu povo, nas pessoas que ama. Se eu me preocupo com você, com sua família, como é que você pode ignorar o sofrimento deles? Não se preocupe com ele. Obrigado.